É, o João Nilson pensa que é só ele, ó. Eu ia pra Maceió, né, pra ficar, mas aí a Adriana, minha cunhada, deu essa surpresa. Olha o cafezinho do Sandro. Aí, pensa, fica fazendo inveja pra mim, né, João Nilson? Olha aí, ó, surpresa, Sandro veio guiar, todo mundo veio guiado. Tá todo mundo aqui. Shake, ó, é até shake. Olha, Sandreco, só não vai aparecer eu. E olha, e olha o principal, quem está aqui. Olha quem está, olha o shake. Pique, 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 pique. Ele tá sentindo um cheiro no ponto. Agora não dá pra inverter. Pousou? Ai, foi eu. Por que tá, olha, aqui, ó. Tinha pousado. Pausou, pausado. É, tá, pousado. Olha, gente, eu não tomo tudo isso não, foi o Lu que encheu meu povo. Foi, fez todo mundo descontar. Olha, lá no... Olha, olha aí. Eu já fiz com goiabada, com... Olha, olha o tio, olha. Olha o sobrinho comendo o bolo do tio, olha. E aí, shake, aprovou o bolo do tio? É, bom, deve ser com o bom com queijo. Deve fazer exame de sangue, tá com mais moda do que eu. Deve fazer exame de sangue. Deve fazer exame de sangue, tá com mais... E aí, você? Eu não estudarei foi com ele, 24 anos... Deve ter um dia.